O que é o Diretor dos Veteranos? Edson Bueno já faz parte dos planos da nova geração de atores de Curitiba. Com mais de 30 anos de carreira, ele tem no currículo 77 peças e vários prêmios conquistados. Seja bem-vindo, Edson Bueno! Edson, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Papo no Café. Prazer pra mim, muito obrigado. Vamos embora. Imagina, vamos começar então como o teatro entrou na sua vida, né? Como que é essa história? Olha, o teatro entrou na minha vida de uma maneira bem diferente, não é? Porque eu não queria fazer teatro. Quando eu terminei a faculdade de desenho industrial, eu queria fazer cinema. Mas na época, início da década de 80, não tinha nem escola de cinema no Brasil. Até hoje tem poucas escolas, né? Então, eu não tinha nem como... aqui no Paraná, então nem se fala. Então, eu falei, cara, eu tenho que achar um jeito de entrar no mundo, nesse universo de ator, pra eu entender, pelo menos, por algum caminho. Aí eu resolvi fazer o curso permanente de teatro, o Teatro Guaíra, pra... não pra fazer teatro, pra fazer... pra descobrir esse universo de ator. Nunca tinha posto o pé no palco, nunca tinha... nunca tinha visto o teatro por dentro. E isso você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. E aí... e entrei no curso de artes cênicas. E acabei ficando. Porque aí eu fiz o primeiro ano, aí fui conhecendo o universo do teatro, por dentro, porque na época o curso permanente de teatro era dentro do Teatro Guaíra, né? E fui me encantando, fui encontrando um caminho de comunicação, de expressão lá dentro. E o tempo foi passando e quando eu vi, no segundo ano eu já montei o meu grupo de teatro, que era o Grupo Delírio, companhia de teatro. E... e quando eu vi, eu já tava fazendo teatro. E... e aí não parei mais. Então, na verdade, eu entrei no teatro por um... por um outro viés. E que acabou, de certa forma, dando certo, porque... Tudo bem, né? Eu não... não acabei não... não dirigindo nenhum filme. Escrevi dois... escrevi dois roteiros pra cinema. Ganhei até Kikito, engramado com isso. Mas... 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 mas acabei indo pelo universo do teatro e o teatro tomou conta da minha vida. E aí... minha vida não... não se desvincula mais disso. Faz isso, faz... foi em 82... que às vezes já faz... 82, 92, 2002, 2012... 34 anos. Só isso. É, só isso. E aí quando eu vi, já tinha passado 34 anos, sabe? Assim... e eu faço teatro. Então, na verdade, foi assim que as coisas aconteceram. E é engraçado, porque a maioria dos atores começam criança, tendo aquela tradição em casa e tal. e com você foi totalmente diferente. Eu... eu... porque... porque eu tinha... eu ia por outros caminhos. Embora... embora... dentro de mim tivesse um... existisse um universo de... de... de fantasia. Eu gostava muito de cinema. Era apaixonado por cinema. Lia muito. Gostava de história em quadrinhos. E eu não ia muito ao teatro. Ia pouco ao teatro. O teatro não fazia parte da minha vida. Mas eu ia ao teatro. Eu sabia que nesse lugar estava... de alguma forma a minha vida ia se encostar. Só não sabia como. Então, eu ia... Trabalhava aqui, trabalhava ali. Fiz faculdade de desenho industrial. Mas fiz só por fazer, porque eu não tinha a menor vontade de seguir aquele caminho. E aí... E de repente, de alguma forma, ele entrou na minha vida. Às vezes, até hoje, eu tenho dúvidas, assim, o que teria acontecido se, digamos, tivesse ido pelo... tivesse encontrado um caminho pelo cinema. Será que eu teria ido pelo teatro? Não sei. Não sei. Ou, quem sabe, no desenho industrial. Será que teria sido roteirista? Exatamente. Então, eu não sei te falar. Mas quando eu vi, o teatro fazia parte da minha vida. E eu não consigo mais pensar a minha vida de outra... Hoje nem tem como, né? Porque nem que eu quisesse voltar para trás, não dava, né? Inclusive, a sua casa virou um teatro, né? De tal forma que o teatro entrou dentro da minha casa, né? A minha casa virou um teatro. Hoje, eu vivo ele 24 horas por dia. Às vezes, até me dá um estresse, assim, de falar... Ai, cara, eu tenho que... Deixar isso um pouco, antes de duvidar, sonha com o teatro, né? Não, eu sonho, Ricardo. Mas é o caminho que seguiu. Então, a gente sempre está no lugar onde deveria estar. E eu acho que era o lugar onde eu deveria estar, era esse. Você é tido como o grande mestre, vamos assim dizer, dos atores iniciantes. Tanto é que boa parte das peças de atores iniciantes passam por você. Continua, sim. Como que é isso? Eu acho que é por um detalhe muito pequeno, muito simples. Eu sou uma pessoa de mente muito aberta. Eu tenho a minha cabeça muito aberta. E eu não fecho as portas para absolutamente nada. Então, eu sempre gostei de trabalhar com jovens. Não que eu não goste de trabalhar com atores veteranos. Trabalho, como eu sempre trabalhei. Mas eu gosto muito de trabalhar com os jovens. Porque normalmente os veteranos diziam assim, ah, o jovem não sabe nada. O jovem acha que ele sabe mais do que você. E assim por diante. Mas eu percebi durante toda a passagem da minha vida que os jovens gostam de se aproximar de mim porque eles querem aprender comigo aquilo que eu tenho para ensinar para eles. E ao mesmo tempo que eu tenho alguma coisa para ensinar para eles, eles têm para me ensinar uma coisa do tempo deles. Eles são adolescentes, jovens. Eles têm um conhecimento desse momento que não é que eu não tenha, mas que eu não vivo mais. Então, se eu me fechar para isso, eu vou ficando velho. Vou virando dinossauro, não é verdade? Porque eu já começo a não fazer parte do meu tempo. E eles me dão essa possibilidade. Então, tem uma troca muito legal. Então, eu estou dialogando com eles o tempo inteiro. E como eles encontram um diálogo comigo, não encontram um chatão, um velho chato, insuportável, que fica dizendo grandes verdades e dizendo que eles não sabem nada, eles encontram um lugar comigo onde eles podem aprender alguma coisa para o futuro da vida deles. Por isso que você viu, se eu for lá assistir o Shakespeare, eram 11 adolescentes trabalhando comigo e eles adoraram fazer e querem continuar fazendo. Eu acho que isso é um lado meu de ter a cabeça muito aberta, sabe? E que me faz muito bem. O Shakespeare fala, fica sábio antes de ficar velho. Então, eu sempre me preocupei com isso, de que eu ficasse sábio antes de eu ficar velho, porque senão a vida perde a graça, né? Verdade. Você estava falando da peça do Shakespeare. Você também, no seu espaço agora, você tem esse hábito de fazer oficinas, que vão gerar peças. Como é que é esse processo? Olha, porque eu tenho uma coisa, eu fui professor, dei aula na PUC e continuo dando aulas, mas eu gosto muito da prática, eu gosto muito do teatro que você aprende fazendo, embora eu tenha consciência de que nem tudo se aprende fazendo. Eu fiz uma escola de quatro anos, né? Então, eu aprendi na teoria, aprendi com outros teóricos, com professores que tinham outros pensamentos. Não se aprende tudo fazendo, mas fazendo você aprende. Então, eu criei uma fórmula de você ensinar, ensinar teatro, mas ao mesmo tempo ensinar fazendo, não apenas, e também não é só fazer. Então, você pega lá a oficina do Shakespeare, eu não estou simplesmente dirigindo o espetáculo, não. Ao mesmo tempo que eu estou dirigindo, eu estou orientando os atores no universo da interpretação, no universo da teoria, no universo da inteligência dramática, em uma série, no universo do corpo, da expressão física. Então, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você está construindo uma coisa criativa. Então, quando termina a oficina, por exemplo, os alunos, eles fizeram, terminou, quando eles vão fazer o espetáculo, eles vão vivenciar a arte que eles criaram. Não vão simplesmente terminar um curso e, ah, aprendi algumas coisas, agora onde é que eu vou pôr em prática isso? É muito porque eu gosto desse jeito. E esse é um formato que não tem nas escolas, porque não é um formato acadêmico, né? Nem tem que ser. É um formato de uma escola, de um lugar livre, de um formato livre que eu gosto muito e que estou aprimorando. Então, eu tenho esperança de que eu consiga ir por outros caminhos até nesse lugar. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou me realizando como artista também. Porque, para mim, o Shakespeare que eu montei lá com os 11 alunos da oficina é uma peça como qualquer outra. Então, não é uma peça de aluno. Não, para mim, é a minha realização artística como uma peça que eu monto com o grupo Delirio. Mesma coisa. Bacana. Talvez essa que seja a diferença, né? Por não tratar eles como estudantes, né? Exatamente. Ter um resultado tão bacana, né? Essa percepção de que a criação artística, diretor, ator, é olho no olho. Não é de cima para baixo, porque não é assim que é o teatro. O teatro não é o diretor. Não, é olho no olho. Os artistas se comunicam nos olhos, né? Mas é difícil ter diretores que pensem dessa forma, né? É, porque existe... O teatro tem milhões de caminhos, né? Cada diretor tem a sua maneira de ver o teatro, de ver a narrativa teatral. Cada um tem a sua maneira de... A relação com o ator. Eu acho que o ator... É minha opinião. Eu acho que o ator só cria quando ele é livre. Aliás, eu acho que qualquer pessoa só cria quando ele é livre. Quando ele não é livre, ele repete. Ele repete. Ele é papagaio. Ele é instrumento. Ele até vai bem tecnicamente. Mas ele só cria quando é livre. Ou seja, pega um pianista. Ele aprende a tocar. Mas ele só vai tocar de verdade, artisticamente, quando ele for livre. Para fazer o que ele quiser. com aquilo que ele aprendeu. Eu penso assim. E eu gosto de trabalhar dessa maneira. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Tem que ir testando, né? É muito orgânico, né? O teatro é assim. Não existe fórmula pronta, né? E eu falo o tempo todo que o teatro, tudo no teatro é orgânico. A criação, o ritmo, a expressão, tudo é absolutamente orgânico. Porque é um lugar do ser humano. Não é um livro que você lê palavras. Ou cinema que é imagem. Ou música que é som. Não. É uma pessoa. Então, se você vai ao teatro, você quer ver uma pessoa. Você quer ver sangue. Você quer ver movimento. Você quer corpo. Você quer... É orgânico. Então, tudo no teatro tem que vir do orgânico. E se você está preso, como é que o teu orgânico vai se manifestar? Se expressar. Eu acho. Então, só que nós temos dificuldade de trabalhar com a liberdade. Porque nós temos medo da liberdade. Todos nós temos medo da liberdade, de alguma forma. mas se você começa a dar para os atores um caminho e mostrar para eles que eles não precisam ter tanto medo assim, que eles podem arriscar, que eles podem ousar, eu acho que eles aprendem coisas para o resto da vida. Marcante, né? E como que foi essa ideia? Como que surgiu essa história, na verdade, de transformar a sua casa, como a gente já colocou, em teatro, no espaço delírio? Como que foi isso? Você tem tempo para ver essa história. Você tem tempo para ver. Todo mundo que tem um grupo, uma companhia, tem vontade de ter um espaço onde ele possa pesquisar a vontade. Pesquisar e pesquisar demanda tempo. Não é uma coisa que você diz, não, eu vou pesquisar em uma semana, em um mês. Não, demanda tempo para que um resultado aconteça, um resultado satisfatório. E também um lugar onde você possa colocar o teu espetáculo em cartaz e não ficar dependendo de pauta. Não, se ele for um sucesso, ele pode ficar seis meses em cartaz. Se ele não for sucesso nenhum, ele fica uma semana e pronto. Então, toda a companhia, todo o grupo de teatro tem uma vontade disso. E eu sempre tive. Não é uma coisa muito fácil. E nem tinha, até aí acontece um acidente ou um incidente, sei lá. Nem tinha essa pretensão. Mas como de um determinado momento para frente, até por uma questão de sobrevivência, eu precisei começar a dar oficinas, de teatro. Então, eu sabia que ia precisar ter um espaço onde eu desse a oficina, ficasse livre para dar a oficina. E se você aluga um espaço de alguém, obviamente tem uma diferença de custo. O custo-benefício é outro. Você acaba tendo que cobrar mais caro, ou você acaba tendo, recolhendo menos dinheiro. Então, eu sabia que ia ter que ter um espaço meu. Mas não tinha planos. Até que há um ano e meio, eu fui para a praia, na casa de uma amiga minha, encontrei lá dois cachorrinhos que tinham sido abandonados na casa para morrer de fome e sede. E eu salvei os dois cachorrinhos. Tinha um mês e meio cada um. Salvei eles. E eu ia ficar na praia durante só dez dias. E um, eu consegui achar o dono, alguém que ficasse com o cachorro, mas a cadelinha, não, e não, e não, e não, não. Eu estava indo para vir embora e eu salvei aquela cadelinha. Como é que eu ia abandonar ela na praia depois que eu salvei ela? Aí eu fui no veterinário e falei, vamos cuidar dessa cadelinha aqui. Ele falou, ela vai ficar grande. E eu morava em apartamento. Ai, ai, ai. E eu já tenho dois cachorrinhos pequenininhos. Aí eu falei, eu vou levar ela comigo. E quando eu vim da praia, em dezembro, eu sabia que eu ia ter que procurar uma casa para morar porque ela ia crescer e não dava para ficar no apartamento. E aí, eu cheguei em Curitiba, em janeiro, e comecei a procurar uma casa. Em março, no início de março, eu achei aquela casa onde eu estou morando. Eu achei a casa e falei, ai, olha. E quando eu olhei a casa, eu falei, cara, aqui dá um estúdio. Olha que louco, né? Muito! Aqui é um estúdio. Eu imaginei, assim, tirar uma parede. Eu comecei a imaginar. Eu falei, cara, aqui dá um estúdio. E aí, dali, veio a ideia. E foi muito rápido porque, normalmente, essas coisas são complicadas, difíceis. Em uma semana, estava resolvido. Eu já estava indo para casa, já estava levando os cachorros, a cadelinha crescendo, e começamos a transformar a parte de baixo da casa no estúdio. E aí, eu imaginava que, em oito meses, eu ia conseguir ficar pronto no estúdio. Mas, ilusão. Levei quase um ano para que ele conseguisse ficar ideal para você fazer peças. Então, ele ficou pronto em janeiro agora. Mas foi assim. Foi graças a eu encontrar uma cadelinha abandonada para morrer de fome na praia que precisava ter um lugar para morar. só que deu tudo muito certo, pelo menos até agora. Nossa, dá um roteiro. Dá um roteiro. Deixa eu falar, tem tempo que eu vou te contar essa história, ela é mais complicada. Parece filme, parece coisa de filme. Falando em filme, você começou a entrevista contando que você chegou a ganhar um Kikito. Dois. Dois Kikitos, com seus roteiros de cinema. Como foi essa experiência, essa aventura pelo mundo do cinema? Para, eu vou te falar assim, eu tenho paixão por cinema, mas isso ainda é a minha maior paixão. Você fala, ah, mas não é teatro. É que teatro é fácil, cinema agora eu assisto, eu curto. Então, eu tenho a mais profunda paixão por cinema. Sem brincadeira, eu assisto um filme por dia. Sem brincadeira. E é sempre de madrugada. Então, eu baixo o filme e eu gosto muito de filme antigo, eu gosto muito de filme da década de 40, de 50, filme italiano, filme americano. eu gosto de todo tipo de cinema, de ficção científica, de filme de aventura, de filme de romance, de drama, de filme de arte. Eu gosto de qualquer tipo de cinema. Então, é um lugar, é uma arte, é uma mídia que eu acho linda, eu acho maravilhosa. Eu hoje, quando alguém me pergunta assim, ah, você não tem frustração de não ter dirigido um filme? Eu falo, não, porque eu acho que para você fazer um filme leva dois anos. e eu falei, cara, hoje eu não tenho mais paciência para ficar, digamos, começar a filmar hoje e o filme ficar pronto daqui a dois anos. Dois anos sendo otimista, Exatamente, eu falei, não, uma peça de teatro você fica pronto em três meses ou quatro e artisticamente você se realiza do mesmo jeito. Mas o cinema é um lugar de uma ilusão de ótica, de uma criação humana muito linda. Eu sou apaixonado por cinema. Quanto mais fantasioso, quanto mais difícil, diferente da vida real, mais eu gosto. Eu gosto de filme falso, de filme colorizado artificialmente, preto e branco, porque quanto mais diferente ele é da vida real, mais artístico eu acho que ele é. Então eu gosto muito de cinema. É uma expressão que fala muito comigo. Não foi difícil para mim escrever os dois roteiros. Claro, eu tenho certeza que se fosse dirigir um filme ia ser muito mais difícil porque tem uma questão técnica, um domínio técnico que eu não tenho que eu teria que aprender. Mas, não sei se você assistiu um filme chamado Nine, onde é a história do diretor, tem uma hora que a figurinista fala para ele assim, você sabe que para dirigir um filme você só precisa saber conhecer duas palavras. Sim e não. Se você conhece essas duas palavras você pode dirigir um filme. Então esse eu só conheço. talvez eu conseguisse dirigir um filme. Mas não foi uma coisa complicada para mim porque esse universo do movimento, do corte, da câmera está muito dentro de mim. Eu assisti desde os 14, 15 anos um cara que viu muito cinema. E todo cinema. Não é só o americano, não, todo cinema japonês, o cinema sueco, todo cinema. Então é um mundo que eu conheço, mas eu conheço aqui dentro de mim. Sabe assim, ele não aconteceu para fora, a não ser nesses dois roteiros que eu escrevi. Tem um amigo meu que fala assim, para quem só escreveu dois roteiros você tem que quitar demais. Você escreveu dois roteiros com dois que quitar. Mas isso foi um acidente. E quais eram esses roteiros? Quais eram os filmes? Um chamado Fim do Ciúme baseado num conto do Proust que quem dirigiu foi o Luciano Coelho. E o outro é Paisagem de Meninos que era baseado numa história do Potim Lazzarotto que quem dirigiu foi o Fernando Severo. E eles não ganharam só o roteiro, ganharam também melhor direção, melhor fotografia, melhor ator. Foram filmes que deram médias metragens, não era curta metragem, de 30 minutos, assim, lindos os dois. Belíssimos, assim, belíssimos, belíssimos, filmes lindos. Dois excelentes diretores. E aí, então foi uma experiência muito bonita. bonita no sentido de vivenciar uma coisa, embora o sonho meu na época era ser um diretor, dirigir um filme. Eu nem sei bem o que tem isso que quer dizer de dirigir um filme. Qual que é a diferença entre esse dia? Mas, enfim, na época, hoje não é mais. E me conta, o que vem pela frente? O que a gente pode esperar de Edson Bueno? Há muita coisa, assim, muita coisa. Porque hoje, até por ter o espaço, você tem que manter ele vivo o tempo inteiro. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu, a palavra comercial, não acho que é uma palavra ruim. Eu gosto dessa palavra. Não gosto de dizer ah, teatro comercial. Eu não acho que isso é um defeito. Mas, o teatro que eu faço sempre foi um teatro de reflexão, sempre foi um teatro que se preocupou com uma narrativa artística, que não vai pelo caminho mais fácil. Sempre foi assim. Então, continua sendo. Claro que esse teatro tem muito mais dificuldade de trazer público porque a gente vive um momento na nossa história que as pessoas têm preguiça de pensar. Elas perderam o contato com a beleza, elas perderam o contato com a reflexão, elas querem tudo de mão beijada, elas não querem refletir sobre nada, elas querem viver como quem se joga num tobogã. Mas, eu continuo insistindo. Então, eu continuo criando, pensando, e sei que no estúdio de Lídio ele tem que estar em movimento o tempo inteiro. Enquanto não aparecer uma outra possibilidade, o grupo de Lídio tem que ficar alimentando aquele espaço com peças de teatro, criando, 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 criando. Então, esse é o meu universo hoje. Eu fico o tempo todo pensando, ah, daqui seis meses que peça nós vamos estar estreando. porque caminhos aí eu gosto muito de literatura. Então, eu estou adaptando Charles Bukowski, estou adaptando Chekhov, estou adaptando um outro Nelson Rodrigues, estou adaptando mais um Shakespeare, estou adaptando um Kafka o tempo inteiro pensando um... só gente fácil de adaptar. Ah, mas se for fácil não tem graça. É verdade, é verdade. O roteiro pronto não tem graça. Tem que ser difícil, tem que ser complicado. Às vezes eu penso, cara, por que não foi como eu ia mostrar? E até a ideia de você fazer uma comédia, mas que não seja uma comédia pastelão, idiota, não, que seja uma comédia inteligente, porque rindo castiga-se mais, rindo é uma coisa muito interessante. Então, tudo desafio. Não tem como parar, não tem como parar. Além do que, o tempo todo, também existe uma demanda de fora. Tipo assim, como eu estava te falando, eu vou dirigir um espetáculo para a Camerata de Curitiba, que é Shakespeare Beatles. Olha que coisa maluca, né? Então, tudo... Combinações que você gosta, né? Mas é bonito, né? Então, e ainda a Camerata, né? Então, vem de fora, é um charme, chamado, que você vai atender também. Então, vão aparecendo, vão aparecendo. No final do ano, muito provavelmente, eu vou dirigir um espetáculo de balé, onde vem um coreógrafo de São Paulo para o Balé Teatro Guaíra. Ai, que bacana! É baseado na Divina Comédia, do Dante. Tudo de coisa fácil. Você gosta de transitar, né? Do teatro, porque tem para a música, para o balé. Para o balé, porque tudo é a sua vida, né? Tudo, e tudo, e não são iguais. Não é a mesma coisa se dirigir uma peça ou dirigir um espetáculo da Camerata ou dirigir um balé. São linguagens diferentes, embora isso tudo seja artes cênicas, são linguagens diferentes, abordagens diferentes que exigem de você uma prontidão muito grande, que exigem de você um coração muito aberto, porque é diferente, você não pode ir pelos mesmos caminhos. e eu acho que até aí tem uma coisa de experimentar a vida e que não deixa que eu envelheça tão rápido, que é essa coisa de você estar o tempo inteiro se desafiando com linguagens diferentes e ficando aberto para elas, não se fechando, né? Dando a tua contribuição, mas também recebendo dela alguma coisa que você não sabe direito o que é, mas que você tem que estar aberto para receber. Então vão acontecendo coisas, né? Tá certo, Edson, muito obrigada, viu? Já acabou. Já acabou, infelizmente. Se deixasse a gente tinha pavo para o resto da tarde, né? Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, porque é fácil teatro em Curitiba, mas é sempre bom falar do que você fala e falar para as pessoas que pelo menos você tem a sensação de que elas gostam daquilo que você faz. Então muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente deseja vida longa no teatro, viu? Obrigada. Obrigada.